E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ativar a monetização no seu TikTok. Então, você vai precisar ter alguns requisitos para fazer essa ativação, tá? Como qualquer programa de parcerias, o YouTube, por exemplo, tem requisitos também para que você possa ser monetizado na plataforma. Então, eu vou mostrar como você vai acessar essa parte onde você verifica esses requisitos, e caso você tenha eles, como você ativa a sua monetização imediatamente, tá? Então, é uma informação importante, contas comerciais não conseguem ativar monetização, tá? A conta tem que ser pessoal. Então, vamos entrar aqui no TikTok, eu já deixei aberto no meu perfil para agilizar um pouquinho. Então, você vai clicar aqui nos três pontinhos na lateral, três risquinhos na lateral, e vai clicar aqui em ferramentas do criador. Se você tiver conta comercial, essa categoria aqui não aparece para vocês, tá? Agora, se a sua conta é pessoal, vai aparecer essa categoria com essas três opções aqui. Criar, Creator Marketplace, Programa Criativo Beta do TikTok e Presentes. Então, as três opções são formas de monetizar, mas você tem que ter requisitos. Primeira opção, Creator Marketplace, ele vai te passar aqui algumas informações, você vai tocar aqui em verificar elegibilidade, e ele vai te informar aqui todos os requisitos necessários. Mais de 10 mil seguidores, no mínimo 18 anos, publicou pelo menos três vídeos nos últimos 30 dias, tenha pelo menos mil visualizações nos vídeos nos últimos 30 dias, e crie conteúdos que sigam as nossas diretrizes da comunidade. Então, eu não tenho nenhuma dessas opções tirando 18 anos, né? Que eu já tenho 18 anos, mas você vai marcar aqui essa caixinha, caso você tenha vezinho em todas elas, e vai clicar aqui em aplicar, tá? Aí eles vão te dar o retorno, provavelmente não é o retorno imediato, tá? Mas você tendo os requisitos, provavelmente você vai conseguir ser monetizado, tá? Agora, no caso aqui, dessa segunda opção, programa criativo, ele tem requisitos diferentes. Então, nesse aqui você tem que ter no mínimo 10 mil seguidores, e ter pelo menos 100 mil visualizações nos vídeos nos últimos 30 dias. Então, tendo vezinho nos dois, você vai marcar a opção ali, e avançar. E na última opção, é a opção presentes, que os espectadores podem enviar presentes pra você. Aí você vai marcar a opção, só que também tem que ter requisitos, sendo pelo menos aqui, ó, tem que ter 10 mil seguidores, tá? Então, a partir daí, você tendo esses requisitos, você consegue se monetizar no TikTok. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho, pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!